Fala nerds, ou amigos e amigas, no vídeo de hoje vamos falar dele, Kang, o Conquistador. Kang pode ser um personagem amplamente conhecido pelo público, mas ainda é alguém que esconde diversos segredos. Entre variantes temporais, Nathaniel Richards possui ligação com Reed Richards e Victor Von Doom, e já deu muito trabalho para os Vingadores e para o Quarteto Fantástico. Agora, o vilão promete fazer história nos cinemas, mas você sabe tudo sobre esse personagem? Prepare a máquina do tempo, pois vamos precisar dela. A. Primeira aparição de Kang Criado por Stan Lee e Jack Kirby, Kang apareceu pela primeira vez em Vingadores 8, de 1964. Antes disso, nos quadrinhos do Quarteto Fantástico, Ramatute havia sido apresentado 1963, sendo retroativamente estabelecido como uma das identidades de Kang. Qual é a origem de Kang? Para compreender Kang, é necessário conhecê-lo antes de se tornar o tirano vilão. Nascido no século 30, uma época onde ele próprio se tornou um benfeitor para a Terra, Nathaniel Richards é um possível descendente de Reed Richards e Victor Von Doom. Sem grandes informações sobre seu passado, sabemos que Nathaniel, em algum ponto de sua história, passou a fazer experimentos com as linhas temporais e até mesmo com o próprio conceito de tempo. Eventualmente, desenvolveu uma forma de viajar pela realidade. Por isso, a linha temporal de Kang não é nada linear, tomando diferentes rumos de acordo com o arco ou roteirista. Enquanto sua primeira aparição o apresentou como um antigo faraó, mais à frente se descobre que, ao tentar retornar para seu tempo, acabou chegando ao século XX e se tornando um vilão frequente dos heróis da época. Já outras histórias fizeram com que um Kang de 16 anos encontrasse sua versão vilanesca do futuro. Sob o título de rapaz de ferro, o garoto retornou ao passado com o intuito de impedir que se torne Kang e se junta AOS Jovens Vingadores. Enquanto isso, também existem variantes que o transformam em um vilão denominado Kid e Mortos. Variantes temporais de Kang. Além das versões mais jovens do personagem, Rapaz de Ferro e Kid e Mortos, as variantes mais importantes de Kang são... Primeira é Ramatute, o faraó, segunda centurião escarlate, que surge ao assumir um lado mais vilanesco inspirado por Doutor Destino, e o terceiro é Imortus, o sábio, que após diversas conquistas decide apenas analisar e estudar a fluidez do tempo. Já a sua versão principal, Kang, o Conquistador, está localizado no meio da vida de Nathaniel. Nesse ponto, ele se torna um grande vilão capaz de dominar várias linhas temporais, ao mesmo tempo em que parte em busca de um reino unificado. Cronópolis, sua maior criação. Aos poucos, ele vai deixando a vilania de lado e se torna uma pessoa moralmente ambígua. Princesa Ravonna. Durante uma das suas viagens de conquista, Kang conhece Ravonna Lexus Renslayer, princesa nascida no século 40 da Terra 6-3-1-1. O vilão quase dominou o império do pai de Ravonna, o rei Carellius. Ele apenas desistiu da empreitada por ter se sentido atraído por Ravonna, o que resultou em várias investidas ao longo dos anos. A mulher nunca caiu em seu charme. Pelo contrário, até mesmo se uniu a OS Vingadores para enfrentar o vilão. Durante o confronto, Kang percebeu que seu amor pela princesa era maior que o desejo de conquistar qualquer reino. Após demonstrar compaixão, Ravonna finalmente cede ao amor de Kang e decide ficar com ele. Conselho dos Kangs. Ao longo dos anos, o maior adversário de Kang se tornou ele mesmo. Enfrentando diversas variantes suas, em determinado momento, a versão principal de Kang e duas contrapartes suas eliminaram todas as demais versões. Em uma intrincada trama, o Kang principal tentou destruir os outros, mas eventualmente, imortos o impediu. Com sua sanidade colapsando, Kang chegou a dividir a personalidade em duas, uma que retornou ao século 40 e outra que se tornou mais uma variante do Kang. Posteriormente, um conselho composto por sobreviventes de realidades conquistadas por Kang seria formado. Cada um dos integrantes eram aliens e humanos sobreviventes que usurparam o lugar do conquistador. Porém, ao entender a atitude como fraqueza, seu comandante Baltag tenta matar Kang com um tiro pelas costas. Nesse momento, Ravonna se sacrifica, fazendo com que o vilão entre em uma busca até o limbo por sua amada. Ao encontrar a cidade de imortos, Kang começa a utilizar o equipamento presente para estudar a história do universo. Nos seus estudos, Kang retira Ravonna da linha do tempo em que se sacrificava por ele, criando uma realidade em que ele está morto. Assim como Kang, Ravonna se tornou outra personagem com diversas variantes ao longo dos quadrinhos da Marvel. Desde a esposa de imortos, até uma rebelde que luta contra a tirania de Kang, chamada Terminatrix. Rapaz de ferro e os jovens vingadores Uma das variantes mais curiosas na história de Nathaniel é o rapaz de ferro. Quando ele completa 16 anos, ele conhece sua versão do futuro que impede Morgan, um valentão do colégio, de matar Nathaniel. Kang, então, veste sua versão mais jovem com uma armadura neurocinética e mostra a Nathaniel o seu futuro. Ele esperava que sua versão mais jovem pudesse começar seu plano de conquista antes do planejado. Porém, ocorreu o contrário. Nathaniel decide impedir que Kang surja, voltando ao passado e fazendo parte dos jovens vingadores. Ainda assim, em Vingadores. Cruzada das crianças, quando perde Cassie Lang no meio da batalha, ele começa a usar sua habilidade de viajar no tempo para tentar mudar o destino da heroína e, segundo seus colegas de equipe, o colocando no caminho para, eventualmente, se tornar Kang, o conquistador. Principais histórias de Kang A principal história para conhecer o vilão é a sua primeira aparição como Kang em Avengers Hash 8. Com sua tecnologia avançada, o personagem é capaz, até mesmo, de parar o Mjolnir de Thor. Outro destaque fica para Vingadores Eternamente, na qual Kang quase se torna um protagonista. Já para os que querem seguir os passos de uma versão alternativa de Kang, Jovens Vingadores Hash 4 a Hash 6 é uma boa pedida. Quando falamos em grandes sagas que o colocam como centro da narrativa, a saga da Madonna Celestial e a dinastia Kang, Avengers Hash 41 a Hash 54, são imprescindíveis. Para encontrar um dos embates clássicos entre Kang e Imortus, Avengers Hash 267 a Hash 269 é a recomendação do dia. Quais são os poderes e as habilidades de Kang? Kang compensa sua falta de poderes com seu intelecto avançado. Sendo um mestre estrategista e cientista, sua tecnologia supera, em alguns níveis, a do Homem de Ferro e Doutor Destino. O que se destaca no personagem é a sua armadura, que o permite viajar no tempo, disparar rajadas de energia, resistir a impactos intensos e regenerá-lo quando necessário. O traje também tem uma outra utilidade fundamental para o vilão, que é a capacidade de buscar e materializar armas guardadas em outras linhas temporais. Dependendo da circunstância, ele pode apenas catar armas armazenadas em suas bases temporais, que vão desde as mais primitivas lanças e espadas até machados ultra-tecnológicos e armas laser. Adaptações de Kang Além do multiverso, Kang já conquistou todo tipo de mídia. O vilão já deu as caras na série animada do Quarteto Fantástico em 1967, como Ramatute. Ele também já foi personagem título de um episódio de Os Vingadores. A série de 1999. Em X-Men Evolution, Ramatute faz uma breve aparição quando mostram as origens de Apocalipse. Kang também aparece em Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, em Avengers Assemble, no jogo LEGO Marvel Heroes, dois e outros jogos de celular. Sem contar que a banda Ukla de Mock já fez uma música chamada Everybody's Kang the Conqueror. Kang no universo cinematográfico da Marvel Kang já foi confirmado como a grande ameaça do universo cinematográfico da Marvel. Interpretado por Jonathan Majors, sua primeira aparição se deu em Loki, mas o personagem retornou em Homem-Formiga e a Vespa. Quanto mania, em Loki, Kang se mostra quase como uma versão de Imortus. Intitulado como Aquele que permanece, essa é uma versão que conseguiu impedir o multiverso de se expandir. Porém, com a escolha feita por Sylvie no fim da temporada, o personagem promete que mais versões suas irão aparecer no futuro. Ainda não sabemos se qualquer uma dessas versões será a mesma presente em Dinastia Kang, que promete chegar aos cinemas em maio de 2025. Se inscreva e ative o sininho para próximos vídeos. Fui.